A pior parte de se perder alguém, depois de tantas memórias, é que a gente fica meio desamparado, né não? Outro dos motivos de eu estar fazendo aqui essa série de vídeos é pra conseguir uma maneira de eternizar o meu amigo. E todas as vezes que eu sentir saudade dele, por qualquer motivo, eu só preciso abrir esses vídeos pra poder matar essa saudade. Mas eu acho que quando as pessoas que a gente ama acabam partindo, são essas memórias boas que fazem a gente ficar bem, sabe? Pra gente conseguir superar esses problemas. E, sendo bem sincero, eu tenho muitas memórias boas. Principalmente das tardes que a gente sentava no sofá, com refrigerante e biscoito, pra poder passar horas e horas jogando conversa fora e fazendo gameplays de qualidade. Não, não, né? Dependia do dia também. Ou de lições que ele me ajudou a entender. Porque eu era muito teimoso quando era adolescente. E achava que nenhuma ação minha ia ter uma consequência. Ele foi um irmão pra mim. E eu agradeço todos os dias por ter tido a oportunidade de ter tido ele como um amigo. E eu agradeço todos os dias. Na ação. Em uma época de escuridão, quando a terra foi sobreviver com demônios, e os humanos foram poderosos sob o seu reino. Eu disse que a história iria ser mudada. Antes era uma guerra entre humanos e demônios, agora os demônios têm controle total e absoluto, e uma guerra nem sequer excitada. Com um espírito que não parecia a qualquer outro, e com o arco que apoiou o seu nome, Sparda erradicou os demônios. Erradicar implicaria que o Sparda teria matado todos os demônios. E a gente já sabe que não foi isso que aconteceu. E agora, a legenda de Sparda foi heredida por seu filho, o demônio, Dante. Ao final de DMC1, o Dante havia se tornado o lendário Cavaleiro Negro. Então, ao invés de chamá-lo apenas de matador de demônios, por que não chamam logo pelo título mais poderoso? Até a próxima vez, filho de Sparda. Então, a Lúcia chamou o Dante, só para falar até a próxima. Olha, chamar para fazer alguma coisa, qualquer coisa, e dizer que essa determinada coisa foi cancelada, é falta de educação. Avisava antes, pelo menos. Esse jogo. Olha, cara, nem mesmo o fã mais hardcore de Devil May Cry consegue defender esse jogo por muito tempo. Sinceramente, aqui, eu vim jogar ele com a mente muito aberta e tentei ignorar todo e qualquer preconceito com ele. Mas não deu, não. A única coisa que é minimamente legal nesse jogo é o visual do Dante. Porque o resto, todo o resto, é sofrido demais, rapaz. O combate é esquisito e bem desbalanceado, com inimigos comuns sendo super fáceis e alguns chefes sendo irritantes de chatos. Note que a palavra chave é chatos, e não difíceis. E uma coisa um pouco mais extra-oficial, dá para comentar com facilidade que a única coisa boa que Devil May Cry 2 fez foi trazer para a gente o Itsuno e a sua equipe. Porque, rapaz, esse jogo aqui, que criminalidade. Nessa cena, o Dante parece um monstro de filme Slash, olhando fixamente para a vítima sem mexer um único músculo. Como diabos essa mulher sobreviveu? Eu espero que isso não seja uma pergunta séria do Dante, porque, assim, todo mundo conhece o Sparda. Eu fico impressionado como não existe nenhuma força militar que contenha demônios ou algum sistema de inteligência que tenta detectar a energia demoníaca por aí. E nem adianta você vir me dizer que, ah, mas... as calamidades são isoladas. Porque a única que de fato é isolada é a de DMC-1. Todo o resto acontece em locais públicos com pessoas sofrendo e ninguém fazendo um nada. Um pouco de conhecimento mínimo sobre fontes de energia demoníaca e armas para poder lidar com essa situação já resolveria muita coisa. Se eu ganhasse uma moeda para cada vez que uma pessoa dessa franquia de um cargo alto curtisse umas magias negras nas horas vagas, eu teria uma moeda. O que, na verdade, não é nada, mas é uma contagem que a gente vai aproveitar num futuro vídeo. Por favor, lidem com o Arias e o seu mestre para nós. Parece que é o seu dia sorte. Quem você acha que é, rapaz? O Duas Caras? O Two Face? Eu acho que não. Se você é sucesso... Ela fala, se você conseguir, com a palavra-chave sendo SE, como se alguma coisa além do Virgil não tivesse conseguido derrotar o Dante até hoje. Provavelmente, a história dessa velha vai envolver o Sparda e a Guerra dos Demônios, porque aparentemente esse é o único feito do cara. Depois disso, o maior feito dele foi destampar uma garrafa d'água. Essa cutscene é reutilizada mais ou menos 7 mil vezes durante o jogo. O fato de que o Dante, na sua forma Devil Trigger, precisa de um item externo para poder voar, mesmo ele tendo asas completamente funcionais. A maioria dos chefes deste jogo tem até um visual legal, mas, infelizmente, eles se tornam inimigos comuns logo depois de serem mortos, deixando aquele ar de únicos dele bem... qualquer coisa. Essa boss fight... Essa mini boss fight aqui é tão estranha que se você ficar só parado e atirar nos demônios, você vai passar dela. Porque dificilmente eles vão te acertar com esses ataques aleatórios. Olha, apesar de todos os apesares, o visual e o conceito desse demônio não é a pior coisa dele. A pior coisa dele é que se você se aproximar dele a ponto de encostar nele, ele não consegue mais te causar dano. Como é que um jogo... Me fala como é que num jogo focado na ação tem um inimigo que simplesmente não vai reagir se você chegar perto dele? Uma cena de fuga de um helicóptero demoníaco. Olha, eu sei que no papel isso parece muito legal, mas... Que foi que aprovou essa ideia, velho? Não satisfeitos em entregar o pior inimigo que eu já vi no jogo, o tanque infestado, a Capcom surpreende a todo mundo com o pior boss que eu já vi no jogo, o helicóptero infestado. Cara, parece que eu sou um papagaio repetindo as mesmas coisas, mas... Como que a Capcom conseguiu entregar, em sequência, três das piores lutas já feitas por um ser vivo? Como é que é possível? Especialmente essa aqui que durante a primeira fase é praticamente impossível você bater nele com a espada. O que? Você vai só perguntar em outro momento? O Arius com certeza sabe que o Dante passou por todo tipo de demônio que ele deixou espalhado por aí. Tem que ser muito sonso pra acreditar que esse demônio vai conseguir conter o cara. Todas as armas desse jogo se baseiam unicamente em serem uma espada com skin diferente pro Dante. Ai, mas muda o alcance do ataque. Quanto faz, velho. Porque você consegue zerar esse jogo só atirando. Olha, pode me chamar de estúpido se quiserem, mas a pessoa que teve a brilhante ideia de deixar a mira travada por default nesse jogo é um belíssimo de um arrombado. Em salas assim, onde tem mais de um inimigo acompanhando o chefe, acaba se tornando um pesadelo tentar sequer bater no chefe, porque a mira automática fica travando em qualquer outro inimigo que não seja o boss. Ah, mas Artecos, tem um botão que você destrava a mira. Véi, do que que adianta ter esse botão se em nenhum momento o jogo desiste por você? Na verdade, parando pra pensar, o jogo não tem nenhum tutorial de quais botões apertar, se apertar e quando apertar. Nunca! Se pra você é tanto faz, por que você está se empenhando tanto e se esforçando o máximo que consegue pra deter o cara? Quando você falou em breve, eu achei que iria demorar mais do que só alguns segundos. Cara, você pode se teletransportar, tem telecinese, consegue conjurar barreiras e é capaz de invocar demônios. Até onde se sabe, você já transcende e muito todas as coisas vivas no mundo humano. Se você tem ciência de que alguém ou alguma coisa está fazendo ele se segurar e mesmo assim você perdeu, daria facilmente pra pular pra conclusão de que você não tem chance contra ele. Não precisa ser um gênio. Ela acabou de dizer pra você esquecê-la e lidar com o Ares e mesmo assim você quer protegê-la. O que não está muito a caráter com sua personalidade nesse jogo, já que suas ações e atitudes dão a entender que você está pouco se f*** pra ela desde sempre. Dante usou o Devil Trigger dele pra fugir, mas não pra matar o Ares de uma vez. Eu iria falar que sua fraqueza são mulheres, mas isso seria extremamente errado. Sua fraqueza são crias de demônios poderosos, porque você sempre se esforça pra salvá-las. Prova disso a Trish, a Lúcia e até mesmo o Nero que só vai ser apresentado daqui a dois jogos. Lúcia se preocupa em como entrar num prédio, já que a entrada está bloqueada. Mas, sinceramente, em jogos de ação você dificilmente entra pela entrada de fato. E mesmo com ela bloqueada, ainda é possível entrar, já que em DMC 1 o Dante dá uma espadada na porta e ela abre. espera, o quê? Você não tinha sido morto pelo Dante? E mesmo que tenha sobrevivido, seu corpo foi destruído junto à ilha de Mallet. Então, como é que você está aqui? E se for outro bicho da espécie do Phantom? Que reciclagenzinha barata, hein? O demônio falando a outro demônio se arrepender dos pecados. Que situação exótica. Olha, eu sei que já reclamei de visual de inimigo, de conceito de inimigo, de um monte de coisa. Mas essa boss fight aqui é facilmente a pior da saga inteira. Você tem que esperar o chefe começar a atacar para conseguir sequer dar dano nele. O problema é que o chefe demora um milhão de anos aproximadamente para decidir atacar você. E fora que, para dar qualquer dano real mesmo nele, tem que esperar ele se unir de volta em três para isso. E tem que ter Devil Trigger também para conseguir atirar, hein? O que, de novo, pode ou não pode acontecer. Ou seja, um chefe de um jogo de ação precisa de sorte para conseguir causar qualquer tipo de dano relevante nele. Aliás, falando em atirar com o Devil Trigger, essa é a única vez que a transformação do Dante altera suas armas de fogo ao invés de deixá-las mais fortes. O que diabos aconteceu com a sua voz de vilãozão malvado do mal das trevas? Arius, um cara que curte umas magia negra nas horas vagas, não se atentou que a moeda que o Dante entregou a ele era apenas uma moeda comum e não um item que emanava grandes quantidades de magia. Parabéns! Todas as vezes que o Dante abre a boca para me soltar essas one-liners dele, eu sinto que um pedaço da minha alma se esvai. Nossa senhora, velho! Que f*** é essa, velho? Não! Esse aqui é o segundo pai de alguém que o Dante mata barra sei lá durante a saga. ですari , C.M.A. C.M.A. toe A.M.A. T.M.A. C.M.A. T.M.A. A.M.A. T.M.A. I.M.A. Was a descendant of a clan que texuca de Marlie Se o Dante fosse dar o trabalho de matar cada demônio criado por alguém durante essa franquia, a gente vai ter um grande problema, porque é bem capaz que ele passe mais tempo matando demônios com a aparência humana do que demônios monstruosos de fato. O ritual foi incompleto, mas a porta para o mundo demônio é... Espera, o que você está fazendo? O meu trabalho é procurar demônios. Uma vez que você entra no mundo demônio, você nunca será capaz de voltar. Praticamente toda semana o Dante entra no mundo demoníaco e ainda assim ele retorna. Para ele, é só mais um passeio no parque. Vamos deixar para o futebol. Os cabelos, eu vou. Os cabelos, você vai. Veja-me por aí. Não quer ouvir a história sobre a Sparda de Mathieu? Eu sei. Ele fez a mesma coisa. O Sparda, teoricamente, selou o mundo demoníaco e ficou do lado humano. Você vai selar o mundo demoníaco e ficar por lá. Não é a mesma coisa. Argosax, um dos grandes reis demônios, é apenas um amálgama de todos os demônios que o Dante matou nesse jogo. Exclusivemente nesse jogo. É engraçado que a forma verdadeira do Argosax tem o nome de O Desespero Encarnado, que faz muito sentido com a situação do jogador. Pode jogar 5 horas nesse jogo. O Desespero Encarnado O Desespero Encarnado O Desespero Encarnado O Dante não fala jackpot nesse jogo. Você entrou no inferno andando. De onde veio essa moto? O que foi que eu perdi aqui? Sobre a campanha da Lúcia, basicamente são as mesmas fases do Dante, teoricamente antes dele passar por ali. A gameplay dela consegue ser mais legal que a do Dante, mas, sinceramente, eu acho que valeria investir um pouco mais no foco de um personagem só, nesse caso, ou o Dante ou a Lúcia, do que em dois, onde nenhum dos dois faz de fato alguma coisa que presta. Outro fator é que a maioria das boss fights são idênticas, mudando só a última. E a final da Lúcia é horrível de ruim. A Lúcia do Dêfego A Lúcia do Dêfego Bem, 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 parece que a desespero está de volta. Desespero? Você é a minha criação. Lá, Mathieu é a minha mãe. Ela só encontrou você quando você está a dispostar de... Uau! A Lúcia, na verdade, é a criação do grande vilão e que mudou de lado e agora quer ajudar os humanos. Seria um plot legal se não tivesse sido feito no último jogo. Ele tem um demônio artificial e idêntica a você em todos os aspectos ao lado dele. Como você não acredita no cara? A Argosax não é dito como imortal em lugar nenhum durante a história inteira, inclusive sendo morto pelo Dante no final de tudo. De onde você tirou isso? A Capcom deveria ser proibida de enfiar combate e movimentação embaixo d'água em jogos de ação. A única vez que ela fez isso bem de alguma forma foi em Monster Hunter Tri e Tri Ultimate, e ainda assim é muito discutível dentro da comunidade de Monster Hunter. O fato de que você tem que enfrentar esse arrombado aí duas vezes... Você não teve chance alguma contra o Ares humano, mas contra a sua forma demoníaca você vai lutar e vai vencer? Sensacional. Olha, eu vou finalmente falar algo de bom nesse jogo, isso vai me atormentar pra sempre, mas a luta do Ares possuído é genuinamente legal. Ah, Ares Argosax, nossa senhora. Parece que tudo que não funcionava nesse jogo eles decidiram colocar nessa luta, porque p*** que me pariu, velho. Você nem ao menos consegue bater nele com a arma branca, você tem praticamente que dar um pulo triplo. Oh meu, o que é isso, meu querido? O que é a luta do Ares? Ares, eu vou. Ares, você vai. A pior ofensa que a Lúcia poderia direcionar o Dante é ter chamado ele de macho, que em alguns locais do mundo é geralmente usado de maneira ofensiva. Era só ela xingar ele de filho da p***. Segundo a cena pós-créditos, a Lúcia vai até a Devil May Cry pra esperar o retorno do Dante. Só que ela nunca, em hipótese alguma, se encontra com a Trisha. Salve, salve, chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. E primeiro, eu queria abrir esse encerramento aqui com um pedido de desculpas, porque no último vídeo eu não coloquei nenhum tipo de agradecimento ao pessoal lá do Apoia-se. E, velho, se vocês tiram um pouco de vocês pra me agradecer pelos vídeos, pra me ajudar com os vídeos, eu não deveria deixar de agradecer vocês. Isso foi um erro que eu cometi. Mas não vai acontecer de novo. Foi, sei lá, eu tava muito com a cabeça mexida com o último vídeo, eu acabei esquecendo, não sei o que que deu em mim. Mas segue aí o agradecimento aos apoiadores que eu estou devendo, principalmente ao Marcos Monec, ao Lucas Gabriel e ao Gabriel Baltazar. Muito obrigado a todo mundo que apoia o canal. Eu sei que pode não parecer muito, mas vocês me ajudam imensamente aqui, tá bom? E eu agradeço de coração por tudo, pelas interações do Discord, por me ajudar com a roteirização de vídeo, por me dizer se a qualidade de som tá alta, boa, se o som tá alto, esse tipo de coisa, isso me ajuda pra caramba. De verdade. E, por fim, eu queria agradecer também a Nuvem, a loja parceira do canal, eles que me fornecem chaves, eles que me ajudam a publicar as coisas aqui no canal. Então, todos os jogos de DMC que eu ainda tenho hoje em dia, eu tenho por causa da Nuvem. Olha só que curiosidade. E, por fim, eu queria agradecer você, meu caro ouvinte, por estar aqui, por ter ficado até aqui, por ter me ouvido e por estar me ajudando, de certa forma, a conseguir fazer um, digamos assim, memorial pro meu amigo. Porque, assim, é muito importante pra mim, e é muito importante pra mim que vocês estejam compartilhando esse momento comigo. Porque, assim, eu sinto que eu não tô passando por tudo isso sozinho. Então, eu agradeço de coração. E se, por algum motivo, você quiser apoiar o meu canal, quiser me apoiar, não deixe de conferir os links aí na descrição. Considere entrar por Apoia-se. E é isso. Um big beijo, um forte abraço. A gente se encontra daqui duas semanas com o próximo vídeo, o vídeo de DMC3. Tamo junto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.